Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho partilhar com vocês a renovação e a organização do meu educador. E é claro pessoal, vocês já sabem, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho abaixo para apoiar aqui o canal e é claro, ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Para vos ser 100% sincera como costumo ser, este vídeo era supostamente para ser um vlog, mas foi um vlog que virou um flop, literalmente. Eu comecei a editar as filmagens, não comecei a gostar de ver como o vídeo estava e portanto eu decidi sentar-me aqui e falar-vos um bocadinho acerca do processo e misturar algumas das gravações que já tinha feito anteriormente na altura do vlog para vocês perceberem um bocadinho melhor o processo e ficarem a par de tudo aquilo que se passou mas de uma forma um bocadinho mais organizada e coesa. Pois bem, como vocês podem ver, eu estou neste momento no estúdio e tenho aqui atrás de mim o meu educador que está bastante diferente do que estava assim como algumas coisas ali atrás que eu vou vos mostrar em mais detalhe. O meu objetivo principal com esta mini renovação que eu fiz aqui do meu educador era mesmo que ele se integrasse melhor no espaço porque a minha decoração é toda muito à base dos pretos e brancos aqui no estúdio e o que acontecia é que eu tinha aqui um educador atrás de mim aliás, este educador que estava aqui atrás de mim ele estava em tons de beige e branco e não tinha nada a ver com o registro de todas as outras coisas que estavam aqui dentro deste espaço assim como o espelho também era branco e beige e portanto aquilo que eu decidi fazer foi comprar uma latinha de tinta, umas trinchas e pôr a cabeça a funcionar e tentar dar-lhe uma nova vida. Adicionei também alguns elementos que eu sentia que me faziam falta ou que estavam um bocadinho descoordenados aqui com o resto da decoração nomeadamente os copinhos dos pincéis eu queria uma coisa assim um bocadinho mais minimalista então comprei dois copos de mármore assim com um efeito mármore muito giro e comprei no espaço casa assim como um caixote lixo com tampa que era uma coisa que é quase um requisito ao pé de qualquer tocador pelo menos para mim é uma coisa que eu necessito 24x7 quando me estou maquilhar é poder deitar a toalhitas fora é poder deitar a cotonete até mesmo quando estou a retocar alguma coisa portanto para mim era uma coisa que me fazia mesmo muita falta neste espaço outra coisa que realmente me fazia falta e que eu queria colocar em cima do meu tocador era um organizador e um organizador que não me desse só para colocar batons que era o que eu tinha anteriormente mas também para colocar as minhas beauty blenders para colocar as minhas bases os meus primers os meus lápis portanto tem aqui uma paróquia de coisas que eu precisava mesmo de organizar e que queria que estivessem de fácil acesso porque normalmente eu às vezes estou a me maquilhar e preciso dar um jeitinho ali, um jeitinho a colar até mesmo quando estou a gravar e portanto eu posso transportar esse organizador comigo muito facilmente para qualquer espaço da casa e assim torna-se tudo muito mais fácil e eu não sinto que estou a desarrumar tudo para chegar apenas a um ou outro produto uma coisa que eu já tinha e que eu senti necessidade de trazer aqui para a zona do tocador foi um módulo com 3 gavetas que eu tinha colocado na casa de banho anteriormente porque eu tinha que ter alguma coisa para colocar ali para poder organizar tudo e o que acontecia é que aquele módulo não só roubava muito espaço como era uma coisa que já não fazia sentido estar na casa de banho visto que eu me arranjava aqui todos os dias perto do tocador comecei então por pintar o meu tocador por cima a zona da base toda de preto ou seja, todas as áreas que estavam com aquela madeira assim meio beige eu pintei tudo de preto a zona dos puxadores eu ainda tentei fazer uma gracinha com pintinhas tal como tinha na parede mas honestamente não achei muita piada achei que ficou assim um bocadinho infantil então acabei mesmo por pintar os puxadores também todos de preto e o resultado final acho que ficou muito fixe acho que ninguém diz aliás que este tocador já foi em madeira e dá-lhe um ar muito mais cool e muito mais trendy tendo em conta todas as peças que eu tenho aqui na zona do escritório uma coisa que eu não tinha pensado fazer era pintar o espelho porque o espelho tinha um reborde branco a zona da moldura era branca na zona de fora e depois as laterais eram novamente naquela madeira aquele beigezinho assim clarinho no entanto era algo que para as pessoas que por exemplo não conhecessem o espelho ia ser quase que imperceptível mas para mim e tendo em conta que o tocador estava em preto e branco para mim destonava um bocadinho daquilo que eu pretendia e acabava por dar uma identidade completamente diferente porque o espaço está todo dentro destes tons e depois parecia que o espelho não estava bem integrado no resto dos elementos e portanto o que eu decidi fazer foi mesmo retirar as bordas do espelho eu arranquei-as literalmente e comecei a pincelar tudo de preto para também simplificar a minha vida depois de toda esta limpeza desta panóplia de mudanças dentro destas gavetas que foi essencialmente isso foi uma diferença não só de tonalidades aqui por fora mas também por dentro é que sofreu a maior das diferenças porque a zona do tocador estava muito desorganizada tinha montes de coisas espalhadas por todo lado e portanto eu agora sim vou partilhar com vocês como é que eu organizo não só a minha maquilhagem mas também a zona dos meus penteados dos meus modeladores e tudo mais temos então aqui toda a nossa área da zona do tocador e como vocês podem ver temos o espelho temos um quadro branco ao lado que é onde eu costumo colocar as minhas ideias não só para vídeos mas de coisas que tenho para fazer durante a semana e depois temos então o nosso tocador a preto e branco e o módulo branco com 3 gavetas temos então aqui o nosso tocador e por cima do tocador o que eu tenho aqui é a minha steampod que vocês sabem que eu sou apaixonada e eu decidi colocá-la aqui porque tenho aqui uma ficha de fácil acesso e portanto ela fica aqui deste lado no outro lado do tocador eu tenho aqui então este pequeno módulo de acrílico que eu adoro é uma daquelas coisas que eu nunca me desfio já tinha na casa dos meus pais é este módulozinho de acrílico da Primark que eu gosto imenso dele e ele tem duas gavetas e na gaveta de baixo eu coloco coisas que são utilitárias quando eu me estou a maquilhar portanto o meu colírio tenho aqui também creme de mãos o meu afia a minha gilete tenho também uma esponjinha para dar alguns retoques tesouras, pinças, enfim coisas que são úteis quando nós nos estamos a maquilhar na gaveta de cima tenho então os meus corretores aqueles corretores que eu mais utilizo e mais gosto de utilizar no meu dia a dia e por cima temos então os dois copos que eu comprei estes dois novos copos de mármore que eu acho lindos, lindos, lindos e deste lado tenho os meus pincéis para rosto e aqui deste lado tenho os meus pincéis de olhos e pincéis mais pequeninos que eu utilizo para dar retoques e temos então aqui estas duas gavetas e o que é que eu coloco? nesta gaveta aqui eu coloco coisas de cabelo e coisas que também são utilitárias na minha maquilhagem ou seja, tenho aqui o meu creme de dia tenho o meu creme para olheiras aqui para a zona dos olhos tenho também um sérum para aqueles dias em que a minha pele está mais sensibilizada Corvex bandeletes para me maquilhar e também alguns ganchos elásticos aqui que dão sempre jeito principalmente estes elásticos assim mais fininhos eu coloco sempre aqui para ter tudo à mão e assim ser tudo muito mais simples para mim deste lado tenho todas as minhas paletas aquelas paletas que eu mais utilizo no meu dia a dia e também alguns produtos mais pequenos que eu também gosto imenso como os meus pós, os meus blush tenho aqui este blush que eu amo de paixão os meus bronzers e depois tenho aqui então as paletinhas maiores como eu vos falei tanto paletas de rosto como de olhos são aquelas coisas que eu mais utilizo tenho tudo aqui nesta gaveta como eu vos disse mesmo ao lado do meu tocador tenho aqui então este módulo com 3 cestos que têm diferentes coisas mas vamos começar então pelo topo para vos mostrar o que é que eu tenho mesmo aqui por cima do módulo em primeiro destaque temos aqui então este módulo em acrílico que é do espaço casa foi este novo módulo que eu comprei e como vocês podem ver não só consigo organizar os meus batons mas também alguns produtos de rosto como as minhas bases, os meus primers também tenho aqui o meu produto que eu utilizo para preencher as minhas sobrancelhas lápis para lábios e para olhos máscaras as beautyblenders portanto tudo está muito mais organizado e muito mais prático para eu também levar para qualquer lado tenho aqui também em cima o meu espelho de pormenor da IKEA que também já o tenho há imenso tempo e gosto imenso dele e tenho a minha laca e o meu produto de brilho que eu gosto imenso que é como se fosse um iluminador para o cabelo e são assim aqueles dois produtos que eu utilizo non-stop durante o meu dia-a-dia ou até mesmo durante o dia vou dando retoques portanto eu tenho sempre aqui à mão e também este potezinho dourado que tem vários elásticos que é uma coisa que eu perco muito e que também sempre preciso de ter no meu dia-a-dia portanto assim tenho aqui um sítio muito fácil para poder colocar tudo sem voltar a perdê-los novamente espero eu estes três cestos tenho aqui todas as coisas que eu preciso para arranjar não só o meu cabelo mas também outros extras que eu preciso durante a minha maquilhagem e este primeiro tem coisinhas relativamente a rosto e skin care tenho aqui desmaquilhantes tenho o meu setting spray tenho cotonetes cremes limas enfim todas aquelas coisas que dão sempre o jeito quando nós nos estamos a arranjá-los odorizantes os perfumes o segundo ceste já é completamente virado para cabelo tenho aqui alguns acessórios que eu utilizo no meu secador e que são coisas que sou eu essencialmente que utilizo portanto não faz sentido estarem na casa bem eu também utilizo apenas o secador normalmente com o bico que vem já inserido e depois estas coisas já são acessórios que são obviamente para eu utilizar no meu cabelo que é mais longo tenho também algumas pinças para me auxiliar quando estou a pentear-me e também produtos que eu utilizo diariamente como os meus óleos tenho também aqui este spray para desembaraçar shampoo seco e aqui por baixo tenho por fim a minha escova de cabelo e também os meus modeladores aqueles que eu mais utilizo e mais gosto de utilizar e também algumas escovas redondas que também utilizo quando seco o meu cabelo e pronto meus amores esta foi a minha mini makeover barra organização do meu decador espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido divertido ou útil de assistir e vocês já sabem como é pessoal se vocês gostaram deste vídeo deixem desde já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem no sininho as notificações para ficarem a par de todas as novidades se tiverem mais alguma dúvida ou questão deixem aí na zona de comentários que eu terei todo o gosto em vos responder e é claro espero por vocês no próximo vídeo beijinhos tchau tchau